Passando no calçadão, estilo moleque, top de chinelo Sem camisa, comp, gente do São João RJ tá a mil calor, oito a mil grau Tá com a loira, a morena de biquíni, passando mal Elástica e elegante de biquíni, cor de pó De longe, tu já avista, grita que mina gostosa Exibindo o seu corpo desfilar no calçadão No mar, água de coco na pista, é só xandão Ela sabe que a noite, a noite vai ser boa Nós só tá de rolé, mas não tamo aqui a tua Então chama as novinha e os moleque já vão Jogue o dedo pra cima, vem comigo no refrão Ei, novinha, olha que calor Ei, novinha, olha que calor Vamos ir pro litoral ou cidade do Redentor Você tipo paniquete e eu pique de jogador Ei, novinha, olha que calor Ei, novinha, olha que calor Vamos ir pro litoral ou cidade do Redentor Você tipo paniquete e eu pique de jogador Passando no calçadão, estilo moleque, top de chinelo Sem camisa, compigete do São João RJ tá a mil calor, oito mil graus Tá com a loira, a morena de biquíni, passando mal Ela chica e elegante de biquíni, cor de mão De longe, tu já avista, grita que mina gostosa Exibindo o seu corpo desfilar no calçadão No mar, água de coco na pista é só xandão Ela sabe que a noite, a noite vai ser boa Nós só tá de rolé, mas não tamo aqui a doa Então chama as novinha e os moleque já vão Joga o dedo pra cima, vem comigo no refrão Ei, novinha, olha que calor Ei, novinha, olha que calor Vamos ir pro litoral ou cidade do Redentor Você tipo paniquete e eu pique de jogador Ei, novinha, olha que calor Ei, novinha, olha que calor Vamos ir pro litoral ou cidade do Redentor Você tipo paniquete e eu pique de jogador Acesse já que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do Funk SP Murila Azevedo, fonte do Funk SP Tamo junto Original